Música Quem gosta de um lanchinho bem diferente e bem luxuoso? Eu, eu gosto. Aqui em casa a gente gosta de variar o lanche. Então a gente vai trazer uma receita fantástica aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Mas para fazer essa receita, vou trazer minha amiga novamente, a Júlia. Júlia, chega aí, vamos ensinar aqui pro pessoal fazer o croque mistier. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um misto quente chique. Muito chique, né? Bem chique. Vamos contar um pouquinho da história? Vamos. Então o croque mistier surgiu aí a receita em 1910, numa cafeteria do Boulevard de Caputini, no centro ali de Paris. Mas tem um mais, né Júlia? Tem um mais. Tem muita gente que diz que essa receita é da Bélgica. É, então isso é porque ele foi publicado em 1915, né Júlia? Numa revista belga de culinária. É, então A contra o V. Mas, independente disso, com esse nome, croque mistier, tem um P aí de francês, né? Tem uma coisa aí de francês. E para isso a gente vai precisar de alguns ingredientes. Vamos lá? Então vamos lá, Júlia, apresenta pra nós. A Ana já deixou pronto o Mônio Bechamel. Quem quiser saber como que faz o Mônio Bechamel, tem receitinha no canal. Isso. Nós vamos fazer a mostarda de jão também, pra dar um sabor. Clássica. Clássica. Presunto e queijo. É o queijo muito farela, presunto normal, defumadinho. Manteiga. Uma manteiguinha caprichada aí, com sal. Queijo gruyère, pra colocar em cima, depois pra gratinar. Que é maravilhoso. E duas fatias de pão de forma. Vocês podem usar pão sem casca, né Jú? Isso, esse é um pão de forma legal, então a gente vai usar com a casa. E pimenta, né vida? Pimenta também. Taca pimenta. A gosto. Né, Júlia? Pimenta. Vamos começar a montagem? Vamos lá. Vou começar a montar. Então eu tenho aqui as nossas quatro fatias, eu vou montar aqui. E aí eu vou precisar de uma forma que é ou um pirex, ou uma porcelana, que vai ao forno, porque vai gratinar, como a Júlia falou. Então eu tô pegando uma forma bem bonitíssima. Daí eu tenho os pães aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é passar manteiga nele, tá? Vamos lá, manteiga. Aqui. Aqui ele vai ajudar a ficar todo mais cremoso aqui, nosso croque. Então eu vou passar mantequinha. Ô Júlia, você gosta de fazer croque no cê? Eu gosto, é muito bom. Principalmente quando você acorda à tarde, no domingo, quer fazer tipo um café da manhã, almoço. Barra brunch. É, um brunch. Então é muito gostoso pra fazer o croque no cê. E é bem fácil também. Super. Você pode encantar seus convidados também, no final da tarde. Ele vai super bem. Que é o caso aqui hoje, né, Jú? É, hoje a gente vai de croque no cê no final da tarde. Isso aí. Ai, beleza. A gente aprendeu a fazer na faculdade, não foi, Jú? Foi, aprendeu a fazer na faculdade. E o muito importante também é o amor do bechamel, né, Ana? Sim, com certeza. Se vocês não souberem fazer o molho bechamel ou o molho branco, ele vai em muitas receitas. Então é uma receita coringa que você tem que aprender a fazer. E o legal dele também é sempre colocar um toque de noz moscada e um pouquinho de pimenta também. Pimentinha. Taca pimenta. Tem que ter, tem que ter, né, Vigo? Taca pimenta. Então se vocês não sabem fazer o molho bechamel, procura a receitinha no canal. É isso aí, Jú. Obrigada, obrigada. E agora, Ana? Agora a gente vai pegar o Dijon. Aqui, pessoal, eu aconselho a usar o Dijon mesmo. Porque a mostarda amarela, ela não tem esse ardidinho que a Dijon tem. Né, Ju? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas na falta de, vai. Mas nunca deixa sem, tá? Porque isso também ajuda a formar esse cremoso que vai ter no recheio do seu croque. Tá? Então não precisa ser muita coisa não. Uma colher de chá aqui no pão. Espalha bem junto com a manteiga aqui, ó. Já vai fazer o papel, né, Ju? Isso aí. E esse aqui vai ficar top, não? O acerto de Dijon é sempre muito bom. Vai com muita coisa também. É, eu já ensinei a usar Dijon aqui no estrogonofe no canal, Ju. É, o estrogonofe da Ana é maravilhoso. Então, Dijon é vida. Vamos lá. Então, eu espalhei bem o queijo. Agora a gente vai pegar os frios. Então, aqui a gente gosta de tudo too much, né, Ju? Então, a gente vai usar duas patinhas de presunto e duas de queijo. Vamos lá, Ju, me ajuda. Duas. Duas. E duas. Duas de presunto, ó. Ok. Agora a gente fecha. E coloca na forma. Não tem problema que fique assim. Tem gente que corta, tira, a gente não liga, né, Ju? Não. A gente gosta, porque vai que vai ficar bem caprichado. Aí agora a gente vem com o molho branco, tá? Caprichado também, pessoal. Molho branco. Posso pegar, Ju? Bom, pessoal. Vocês podem colocar só o molho por cima, que dá super certo. Ou uma camadinha fina embaixo do molho e depois cobre com o molho. Eu vou meter tudo pra cima mesmo, mas a Júlia me lembrou que pode pôr por baixo também, que fica bom também. Beleza, Ju? Beleza. Então vamos lá. E aqui, pessoal, foca mais no pão. Se cair nas laterais, não tem problema, né, Ju? Isso aí. Porque vai ficar bom também. Capricha no molho peixamel. Muito molho branco. Você quer espalhado aqui? Eu vou raspar com a espátula. O molho branco tem que estar bem saboroso também. Não esquece da noz moscada, da pimenta. O salzinho. O sal. Vou puxar aqui com a espátula, pra gente aproveitar bem a receita. Tem que passar aqui. Ó, Ju. Vai aí pra nós. Porque você sabe, né, Ju? Esse aqui é um é meu, um é seu. Vida. E o Ricciel não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. É tudo nosso. Então tá bem bonito. Agora a gente vai pôr uma pimentinha a mais aqui, porque, né, senão... Taca pimenta. Só um pouquinho, tá, pessoal? A Julia fez o que? A parcimônia, mas... Já pôs no molho, né? Então a gente põe um pouquinho a mais. E aí, vem aquele queijo station. Sou super fã desse queijo. É, a gente tá usando gruyere aqui, mas você pode usar parmesão também. Não tem problema. É, também. Vai lá, Ju, espalha aí pra nós. O que tiver mais acessível, né, Ana? É, também tem isso. Mas, ó, gente, gruyere não substitui parmesão, não. Não substitui. Mas, se for o caso, compra pouco e mistura os dois também. Aí rende e dá esse efeito diferente aí no seu croque. Aqui a gente vai colocar muito queijo. A gente gosta de too much aqui, tá? A gente gosta de muito queijo. Muito, muito, muito. Né, vida? Sem migração. Sem migração. Sem migração. Miguel aqui só eu. Tá bom, né? Só. Só fica chique. Bom, agora a gente vai levar pra gratinar em torno de 20 minutos no forno, tá? Quando tiver tudo pronto, a gente volta. Quantos graus, Ana, no forno? Olha, aqui no meu, a 200 graus é ok. Sem problema, tá? 20 minutos a 200 graus. É, é. No meu. Agora fiquem de olho no de vocês aí, tá bom? Gratinou, dourou, derreteu o queijão, é nóis. Bom, pessoal, agora que ficou pronto o nosso croque-missier, vou mostrar pra vocês como ficou. Vamos lá, Gil. Tá super quente, né? Olha que linda isso. Ai, eu não consigo nem ver. Ó. Olha, sente só, com derreteu bem o queijo. E como ele tá bem gratinadinho e douradinho, né, Gil? Fica uma delícia, vai ficar uma delícia. O cheiro tá maravilhoso. A casa ficou? Show de bola. Cheirando o queijo goiér. Muito bom. Agora a gente vai comer junto com os meninos. Espero que vocês tenham gostado. Julia, obrigada por participar aqui novamente com a gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.